Coisas ainda gente, olha pra vocês verem, pediu fotos internas e externas do estabelecimento da empresa dela, melhor dizendo, pra gente enviar. Saudações microempreendedores, bem-vindos ao canal Contador do Meio. Pessoal, quem acompanha o nosso canal já deve ter visto alguns vídeos que a gente fez, que a gente tá sempre fazendo na verdade, onde eu fico sempre dizendo que pra vender um produto você precisa de nota fiscal, que o meio é dispensado de emitir nota fiscal pra pessoa física, mas isso não quer dizer que dá direito a ele de comprar produto sem nota fiscal, que produto sem nota fiscal é um produto ilegal. Eu fico sempre buzinando isso aí na cabeça de vocês, né gente? E vejam só o que aconteceu semana passada com uma colega minha que não me escutou, infelizmente. Antes de contar essa história, eu gostaria de pedir a sua contribuição com este canal, bastando apenas, gente, dar um cliquinho no joinha aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, se você for novo por aqui, e também ativar as notificações clicando no sininho, isso nos dá um incentivo pra criar mais vídeos pra vocês. Então, continuando, essa menina tem um mercadinho aqui na minha cidade, ela compra quase tudo sem nota fiscal, outra hora compra como pessoa física, vira aquela bagunça. É mais ou menos igual aquela empresa que eu organizei uma vez, uns dois anos atrás aí, fiz até um vídeo mostrando todos os detalhes, pegando as notas, organizando. Quem quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dele no final desse vídeo pra vocês conferirem lá. E a situação dela, pra falar a verdade, acho que era até pior do que aquela que eu mostrei no vídeo. E eu sempre dizendo que aquilo tava errado, que ela só poderia vender um produto sem nota, se este produto tivesse sido produzido por ela mesma. E, gente, foi isso aí que acabou com ela. Infelizmente, ela teve a péssima ideia de fazer notas fiscais de produtos sem nota, sem origem, e inventar que tal produto teria sido produzido por ela mesma. E o que aconteceu? Foi a segunda licitação que ela ganhou na prefeitura. Uns três meses atrás, ela fez uma nota desse tipo, escolhendo lá, foi lá no sistema, igual eu ensino pra vocês na videoaula do nosso canal. Escolheu lá o CFOP, Venda de Produção do Estabelecimento, ou seja, informando pra Receita que aquele produto tinha sido produzido por ela mesma. Passou. Aquela nota que ela fez há três meses atrás, passou. Fez a nota, foi aprovada, entregou a mercadoria, recebeu o dinheiro, né? Só alegria. Agora, gente, recentemente, ela ganhou outra licitação. E quando foi fazer a nota, vejam só o que aconteceu. A Receita Federal, perdão, a Receita Estadual ficou com o pé atrás. E não só indeferiu a nota, mas também colocou aqui uma justificativa do motivo do indeferimento da nota. E pediu, vejam só pra vocês verem o que a Receita Estadual pediu. Faltou informar o número de empenho gerado pela prefeitura. Esse aqui é um número de controle lá da prefeitura. É só ler lá e pegar, até aí tudo bem. Encaminhar NFE de aquisição das mercadorias. Ou seja, a Receita não acreditou que ela estava produzindo aquelas mercadorias. E pediu mais coisas ainda, gente. Olha pra vocês verem. Pediu fotos internas e externas do estabelecimento da empresa dela, melhor dizendo. Pra gente enviar pro e-mail que eu cutei aqui, né? O e-mail que eles colocaram aqui. O e-mail do gerente da Receita Estadual da agência da região onde eu moro aqui. Então ficou claro, né, gente, que a Receita ficou com o pé atrás. Mas, além de não acreditar que o produto foi produzido por ela, parece que eles não estão acreditando também que a empresa existe, né? Porque pediu foto interna e externa do estabelecimento. Ou talvez seja pra eles apurarem, né? Se essa empresa tem capacidade de produzir o produto que ela está comercializando. Resultado dessa história. Ela já havia entregado os produtos. Não recebeu dinheiro, porque a prefeitura só paga depois que a empresa emitia a nota fiscal. E o pior de tudo vem agora, gente. Eram produtos alimentícios. Então, a prefeitura consumiu uma parte da mercadoria que ela entregou. O que vai acontecer agora? Sinceramente, eu não sei. É porque, ao meu modo de ver, a prefeitura não tem nenhuma obrigação de pagar um produto que ela vendeu. Até porque eu estava analisando a licitação que ela concorreu lá. E quando ela participou, né, aceitou participar da licitação, isso estava previsto no contrato. Que a empresa, ou seja, estava previsto que a empresa, obviamente, que fosse concorrer à licitação, era obrigada a emitir nota fiscal, né? Lei. A empresa, a única situação que você é desobrigado a emitir uma nota fiscal, é no nosso caso, no caso do microempreendedor, quando ele vende pra pessoa física. A prefeitura não é pessoa física, é pessoa jurídica. Então, pessoal, que isso sirva de lição pra todos nós. Não só microempreendedores, mas toda a classe da empresária brasileira. Não adianta, né, gente, querer fazer as coisas do jeito errado, né? Procure sempre fazer do jeitinho certo, siga as nossas orientações, né? Com certeza, você vai evitar muitos problemas. Isso é tudo que eu tinha pra falar. Peço mais uma vez o seu like, sua inscrição no canal. Nos siga também nas redes sociais, nós temos o Instagram, o Facebook, o Twitter. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Tô deixando aí na sua tela o link de duas videoaulas importantes aqui do nosso canal pra você já começar a ir organizando a sua empresa e fazendo as coisas da maneira correta. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda!